E você está no curso Escola de Professores, né? Renovou sua segunda assinatura anual de novo agora. Conta para a gente essa sua experiência de começar a dar aula com técnica e não com sorte. Você já dava aula antes? Como é que foi esse processo aí? Eu passei por muitos professores em toda essa jornada. Eu comecei a vir com 11 anos. E eu passei por muitos professores e cada um ensinava de um jeito diferente. E eu sempre gostei dessa parte de ensinar, mas eu sentia a falta de alguém ensinando como ensinar violino. Principalmente nessa fase inicial, né? Porque até a base ali. Eu não encontrava ninguém que me ensinasse isso. Porque a maioria ensina por intuição e tudo mais. E eu tinha esse interesse de aprender a ensinar principalmente para os mais novos, né? Para as crianças. Porque eu vejo que não é todo mundo que consegue ensinar ali a partir dos 3 anos. E eu gostava. Eu sempre gostei muito de criança. Então eu sempre quis me especializar nessa área. E foi que eu achei o seu curso. E aí foi a partir daí, em dezembro de 2022. Quando acabou o TCC, acabou tudo. Agora eu vou focar em ensinar violino. E aí, nesse período que eu tive, antes de começar oficialmente, ali nas férias, né? Bem curtinho. Eu dei aquele intensivão para já começar com o pé direito. E foi muito bom. Assim, me fez... Não cometer muitos erros. Mas você já tinha dado algumas aulas antes, né? Que você falou. Isso. E aí, qual que é a maior mudança para você? Qual que é a maior diferença para você? Quando você entrou no curso, assistiu as aulas, todo o passo a passo. O que foi que trouxe muita diferença para você? E qual foi o resultado dessa diferença que gerou para você, né? Eu não tinha um passo a passo. Eu ensinava... Eu comecei com o método Suzuki, mas foi totalmente diferente. Não foi com a metodologia do Suzuki. Foi apenas o que eu fiz. Então, eu não tive aquele passo a passo. Tanto que, eu lembro que os meus primeiros alunos... Perdão, meus primeiros alunos. Nunca tinha parado para pensar, né? Sobre como ensinar a tirar o som bonito do violino logo no início. Eu achava que tinha que já tocar com o arco inteiro. Então, essas coisas, assim, que realmente nunca... Apesar de eu tocar violino há bastante tempo, nunca tinha parado para pensar se eu fosse ensinar para alguém que isso ia fazer toda a diferença, né? Então, ter alguém que já teve experiência, muito tempo ensinando, e passar esse passo a passo que funciona. E funciona com muita gente, né? Então, é como se fosse uma receitinha de bolo ali que dá certo, foi o diferencial. Me divisou de águas para mim. O que seria um passo a passo? O que é esse passo a passo que você pegou? O que é ele? Como que você aplicou? Explica para nós. É você não pular etapas, né? Então, por exemplo, você não pode ensinar o brilha-brilha-estrelinha se o aluno ainda não sabe segurar o arco, não sabe segurar o violino, não tem noção da postura, enfim. Todo esse passo a passo. Então, lá no seu curso, você ensina o passo a passo até antes de ensinar o violino, né? Que é o relacionamento com os pais, explicar para eles como vai funcionar, o que tem que ser feito, enfim. O seu passo a passo é antes já de ensinar o violino. Você já explica todo esse relacionamento que a gente precisa ter com o aluno, entender o aluno também, né? As necessidades dele. E aí, a partir de quando eu entro já no violino, então, a postura, ensinar a postura, ensinar a segurar o arco, tirar o som, né? A sonoridade muito importante, a forma de mão e aí por aí vai. Então, esse passo a passo eu não tinha noção ainda. Eu sabia fazer, mas nunca tinha parado para pensar nesse passo a passo, né? Que funciona. E é o... Por exemplo, você sabia tocar o violino, já tocava muito bem, mas você não saberia ensinar com tudo aquilo que está ali, né? E assim, você diria que esse passo a passo é um manual, né? Um manual. Que está ali, ó. Um manual e assim... Primeiro tem que fazer isso, depois isso, depois aquilo, assim, desse jeito. Prestar atenção nisso. Exato. E assim, é um manual que, vamos dizer, se eu tivesse começado assim, eu acho que o que eu toco hoje eu estaria tocando em menos tempo. Então, meio que... Essa é a sensação que todos nós temos. Quando a gente vê, a gente fala, cara, se tivessem me ensinado assim, hoje eu estava tocando aqui, ó, nesse nível, e não no nível que eu estou tocando. Sim. E eu vejo assim, pelos meus alunos, né? Até mais novos que eu, que eu comecei com 11. Eu tenho alunos ali na faixa de 7 anos, não sei, de mais novinho, mas ali na faixa de 7, 8 anos. E em um ano, no menos de um ano, já estão tocando bem, afinadinho, tirando o som bonito do violino e diferente de mim, nessa... Né? Então, assim, e até dos meus alunos, antigamente, né? Antes de me formar, enfim, quando eu estava estudando violino e dava algumas aulas, eu percebo a diferença da evolução. E aí, até outra coisa também que as pessoas parecem que têm um trauma do violino, né? Acham que o violino é difícil, isso, aquilo, é o instrumento mais difícil, porque o piano é celular, aperta e já sai o som, o violino não, tem que colocar o dedo, se colocar um pouquinho para frente e para trás já era, enfim. Dizem que o violino é muito difícil, mas olhando por esse passo a passo, quando você tem alguém que sabe o que está fazendo ali, exatamente o que fazer, o processo, né? Seguindo o manual certinho, você vê que não é difícil. Se seguir exatamente o passo a passo, o processo se torna muito mais divertido, muito mais rápido e prazeroso também. Tem a ver com a motivação e com o engajamento dos alunos? Com certeza, com certeza. E, assim, como você falou, eu não tenho ainda a minha escola, mas eu tenho muitos alunos, mais de 25 alunos, mas em escolas, tem alguns alunos particulares, mas a grande parte deles são em escolas, mas eu percebo, assim, que eles sempre são motivados. Nessas escolas que eu trabalho, então eu criei grupos, né, de violino, formei uma cameratazinha experimental, com gente que começou, né, ano passado, no caso. Então, estão todos iniciantes e ali eles encontram a motivação com os colegas também. Isso é muito legal. E eles vão pensar, já vão animados, tocam na igreja, sempre que tem a apresentação fica todo mundo animado, os pais, né, ficam esperando também. É maravilhoso. E chegou esse momento agora das férias, né, eu direto recebo um videozinho de uma mãe, de um aluno, de algum aluno que fala, manda pra mim, olha, essa é a minha meta das férias. E ela aprendendo a tirar uma música que eu nunca ensinei, mas já tá ali tirando de ouvido, que eu nunca ensinei, mas ela via alguém tocando no recital e quer aprender. Então, assim, eles se sentem motivados, mesmo nesse período que não estão tendo aula, eles se sentem motivados. Isso é muito legal, né, mostra que realmente tá dando certo aí o passo a passo. Como que é os seus planos aí? Como que estão os seus planos? Me diz. Então, no momento, tô me capacitando aí, fazendo seu curso, estudando, tendo meus alunos, minhas aulas. Só que agora, como você falou, eu acabei de formar, então eu tô naquela fase ali que... Primeira fase ali, ensinando, né, trabalhando realmente, pegando experiência, afinal, de quantos anos, eu não morava em São Paulo, eu morava no interior de São Paulo. E antes eu morava em Segipte. Então, esse primeiro ano, digamos assim, foi pra eu ganhar essa experiência, né, as pessoas conhecerem. Hoje, as pessoas já me procuram, tanto aqui no Instagram, quanto pessoalmente também, pra fazer aulas, e eu não tenho horário agora. Ah lá. Mas, é... O intuito é continuar... Ah, o professor aqui do Ensino Médio mandou um oi aqui. Oi, Adalberto. Mas você dá aula em quantos lugares aí que você dá aulas? Eu dou aula de violino, na Carte, aqui próximo, no NASP, e dou aula de musicalização e piano numa escola de mentista também. Então, nesses dois lugares, eu dou aula. Mas, assim, no futuro, sim, uma das minhas grandesições é abrir o meu próprio estúdio, né, na escola de violino. Não fique demorando, não fique esperando. Faça um plano, mesmo que seja o ano que vem. Quando é? Você tem que pôr uma data, você tem que acreditar em você, olhar para os seus resultados, você tem que acreditar que você merece isso, entendeu? Você tem que acreditar que você merece isso, você tem que olhar que você está com o casamento marcado, né? Sim. O casamento marcado, começar a fazer as contas, falar assim, poxa, eu vou ficar nisso aqui sempre? Não, eu quero mudar. Eu mereço mudar. Eu mereço, eu me capacitei, eu estudei, eu fiz curso para professor, eu me formei no violino, eu preciso mudar. E quando que eu vou fazer isso? É daqui um ano? É daqui seis meses? O que que eu vou mudar daqui seis meses? O que que eu vou mudar daqui um ano? E fazer um plano e não se deixar levar por essa de, ah, agora eu vou esperar um pouquinho, eu tô não sei o quê, eu tô quase, blá, 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 né? Cuidado, cuidado para você não ficar perdendo tempo aí, depois você se arrepender, tá bom? E eu queria falar mais alguma coisa, deixar um recado aí para a turma, uma mensagem aí, uma dica, o que que você fala aí para os estudantes de violino, para os professores, instrutores de violino? Ah, meu recado é que se você ainda tem dúvida do curso de escolas professores, se acha que dá resultado ou não, se você ainda tem alguma dúvida, não tenha mais dúvidas. É, só, eu acho que, pegando o exemplo de cada professor que vem aqui, né, participa dessa entrevista com você, já dá para perceber que os resultados realmente, eles funcionam, quando você se dedica, né, que você vai atrás, então, não é só também se inscrever no curso, você tem que realmente seguir, fazer, exatamente, assistir as aulas, colocar em prática, quando você decide colocar em prática, você começa a ver os resultados e dá mais vontade ainda de você dar aula, de estudar, de capacitar, porque eu amo ensinar e quando você ensina, sabendo o que você está fazendo, você sabe que está ali no caminho certo, se torna ainda mais prazeroso, porque você vê os resultados. Obrigado, até a próxima. Valeu, Ricardo. Até mais, tchau. Até mais.